Música É o Brasília Andei em Newark, New Jersey em 2017 E aqui eu estou de frente com esse cantor, compositor, esse cara que é o maior sucesso no Brasil Faz a Bahia tremer, Edu Casanova, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com você nesse clima gostoso de New York É uma felicidade, começando a festa, né? Pois é, conta pra gente da sensação de sair do Brasil e vir aqui levantar essa galera Olha, a sensação é a melhor possível, né? Aqui os latinos, os brasileiros, enfim, pessoas do mundo inteiro curtindo a música, a culinária A quintura do povo brasileiro, isso é maravilhoso E eu trago da Bahia o axé da minha terra, a força da minha Bahia do Nordeste Pra ajudar a fortalecer mais ainda, matar a saudade Trazer um pouco de conforto pro coração das pessoas que deixaram suas famílias que estão aqui Trazendo música, alegria, fé, tudo isso, um pouquinho de cada coisa no meu show Muito legal, vocês não podem perder Pra continuar com essa energia maravilhosa, pra saber mais sobre você Algum projeto pro futuro? Olha, eu tô fazendo China, uma turnê na China agora em novembro Vem o verão na Bahia, carnaval no Brasil também Enfim, tem muita coisa pra rolar aí nesse verão Verão com força total, né? E paz no coração do mundo, solidariedade, amor, é isso que a gente deseja É isso aí, você não pode ficar de fora dessa festa Eu estou nessa festa, Edu Casanova aqui, fazendo a festa pra vocês Aqui diretamente de Newark, é o nosso Brazilian Day 2017 Muito obrigado Yeah, Brazilian Day 2017 A gente me faz relaxar, me esquecer dessa coisa fazer Desse jeito não sei o que será Desse jeito menina só sei Quem é que desce a lambada ainda? Dançando lambada 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 Dançando lambada